Hey galera, aqui é o Hora Cartoon com um vídeo muito especial hoje do universo da Diamante Branco que não vai contar mais como um capítulo pra história, mas sim como uma tão esperada FAQ de Steven Universo só que do universo em que Steven é filho da Diamante Branco e não da Diamante Rosa aqui na playlist tem todos os capítulos dessa história que devem somar umas 6 horas só de história eu pedi pra vocês mandarem perguntas na aba comunidade do canal pra ler o próprio criador Edao, Checkhoff respondesse a maioria esmagadora das perguntas que eu não poderia responder, claro, com aquelas condições e tal e mano, choveram perguntas, então eu selecionei um pouco mais de 20 dentre as mais curtidas por vocês e algumas que poderiam darem coisas interessantes pra que a pessoa que deu vida ao universo da Diamante Branco pudesse responder diretamente pra vocês lembrando sempre que eu falo ler o criador Edao porque a pessoa que criou é não binária ou seja, não se identifica nem com o gênero feminino nem com o gênero masculino e seus pronomes por isso que eu falo Elu ou Le Criador mas ocasionalmente eu acabo falando ou por tipagem linguística e Elu autorizou, tá gente? então sem problema a primeira pergunta é do Wikimiki uma das coisas que eu mais gostei nas perguntas de vocês é que a grande maioria eu nunca tinha parado pra pensar nelas por serem coisas bem específicas mas que dão boas perguntas tipo essa coisa da visão dela Le Criador respondeu que o motivo dessa mudança é pra que ele mostrasse como a Connie cresceu antes de conhecer o Steve a Connie original conhece Steven sendo muito tímida e sem confiança em si mesma e um dos momentos mais marcantes pra ela é quando tira as lentes dos seus óculos e se junta à aventura querendo mostrar que Connie cresceu do seu jeito sem streaming na sua vida já que ambos são basicamente dois anos mais velhos do que quando os originais se conheceram Steven Rosa tinha 12 anos e pouco enquanto Branco tinha 14 anos já ao iniciar a aula Connie ainda precisa de lentes de contato pra poder enxergar direito só que sem os seus óculos ela tem uma barreira a menos pra se esconder é um lance mais simbólico quando alguém usa óculos e depois não precisa mais dele só que o Criador também fala que isso ajuda a desenhar ela porque fica mais fácil uma outra pergunta interessante do Vitor Santos é a seguinte você acha o White Steven mais poderoso que o Steven original? essa é uma pergunta bem válida porque tecnicamente diamante branco deveria ser a diamante mais poderosa de todas só que a parte rosa do Steven já superou ela em alguns pontos então assim, seria o Steven branco mais poderoso que o Steven rosa? Jack Hoff fala que isso depende do que você considera a mais poderosa na maioria das vezes as pessoas acham que o poder vem de uma força bruta incontrolável só que ele acredita no mesmo que a lápis a falta de controle é fácil, controle que é difícil o Steven original tinha um bom controle de seus poderes até em Steven universo futuro que ele passa a perder isso e começa a atacar as pessoas então por isso ele estaria mais poderoso do que nas temporadas anteriores? aí nesse ponto ele pediu desculpas porque sabia que tava enrolando pra responder a pergunta falando finalmente que o Steven branco é tão poderoso quanto o Steven rosa quando o assunto é controle, mas em questão de habilidades aí é claro que o Steven branco tem habilidades que vão muito além do Steven rosa só que ele ainda vai demorar muito tempo pra descobri-las a próxima é do Vinicius Alves seria possível o Steven se fundir com a possível White Alexandrite pra depois, quem sabe, vermos uma White Obsidiana? só lembrando galera que esse White que vem antes do nome da fusão não é porque ela ia mudar de pedra ou seria uma fusão diferente ainda seria a Alexandrite que nem a White Opal, que é a mesma da Opal original só que com uma personalidade um pouco diferente e roupas bem diferentes após ele falar isso que eu acabei de explicar Jack Hopper fala que Steven poderia sim se fundir com Alexandrite mas não formariam uma Obsidiana a fusão teria um outro nome que ele ainda não sabe qual é tal resposta serve pra mais outras perguntas como uma que vem lá na frente mas depois a gente se preocupa com ela a quarta pergunta e muito curtida é do projeto dublagem Steven poderia controlar humanos como ele controla Jams? porque como ele é meio humano, poderia fazer isso? que nem na sua habilidade de se fundir com humanos? ótima pergunta! será que Steven consegue controlar humanos como fantoches que nem ele faz com as Jams? não sei, porque ele é criador e Dao só respondeu que essa é uma ótima pergunta e que teremos que continuar acompanhando Dao pra descobri-la e mandou dois pontos e um parênteses que é um sorrisinho uau hein my friend, eu não viveria sem a resposta dessa pergunta mas conhecendo como criadores de histórias gostam de guardar tais segredos que eles querem muito tornar reais no futuro eu acredito que sim, Steven vai conseguir fazer isso o Steven original tem alguns poderes de Rose e Barra Diamante Rosa distorcidos como as lágrimas de cura que eram cuspe ou a mudança de forma que nunca era realmente bem-sucedida até que ele se corrompeu no gol de Steven na real, até Steven conseguia controlar pessoas só que só conseguia ativar isso quando estava dormindo pergunta número 5 do Niz como é o seu processo criativo para criar um novo capítulo? essa é uma pergunta que ele já tinha respondido no Tumblr Dao que é Ask White Pro Ant Steven só que como não fazia parte da FAQ do Tumblr valeu a pena perguntar e ele passou a mesma resposta que deu a uma pessoa nova primeiro, diferentemente de todos os artistas que eu conheço o Lecriador é da A.O. não anota num caderno os designs futuros ou possíveis ideias para A.U. ou algo do tipo não, ele prefere guardar tudo na cabeça porque se distrai muito e acaba esquecendo de anotar usando toda a sua energia para lembrar das coisas o primeiro passo para criar um novo capítulo é pensar ele constantemente recebe muitas perguntas no Tumblr que são as que o Steven responde na história e são o motor principal da A.U. levando em consideração três critérios se a pergunta é dirigida explicitamente para Steven ou algum outro personagem se a pergunta não está revelando informação futura ou quebrando a quarta parede que pra quem não sabe é quando você se comunica com o público que te assiste e se a pergunta está pedindo que o Steven faça algo ou dizendo pra ele fazer algo perguntas muito rasas ele não costuma levar para se tornar um capítulo e outras absurdas como ah pergunta a Rose sobre um agente chamado Spinella eu aposto que ele ia surtar ah vai pra lua se Rose tivesse um bebê ele seria meio humano e meio jank é basicamente o que você é esse tipo de pergunta ele nunca bota porque estragaria completamente a seriedade da A.U. mas eu ainda vou fazer um adendo aqui pra vocês porque tem sim muita coisa que quebrou a quarta parede que não fazia sentido nenhum que foram perguntadas no Tumblr do Steven vocês que acompanham o direitinho sabem que tem eu só não cito aqui quais foram porque eu não lembro exatamente quais capítulos foram só que tiveram vários furos de guarda parede tá Tchekhov? você acha que me engana? a segunda etapa após a pergunta é pensar num storyboard nada mais do que um rascunho da história coisa que o deixa pensativo olhando pra todo canto tentando pensar até mesmo enquanto dirige coisa que pode levar minutos ou vários dias em terceiro vem o esboço desse capítulo que ele desenha no Mad Bang Paint enquanto ele também desenha na cabeça coisa que demora cerca de 3 a 5 minutos por quadrinho o quarto passo é passar o desenho a limpo coisa que ele faz quando já tem ao menos 50% do quadrinho já rabiscado voltando pro início e começando a fazer os traços reais enquanto ouve música ou algum podcast ou deixa o YouTube rodando mas só nessa etapa porque durante o storyboard e o esboço precisa de silêncio absoluto pra fazer o Line Art vogo passar a limpo demora cerca de 10 minutos por quadrinho e quando são coloridos leva 3 vezes mais tempo por isso que ele odeia colorir até alguns capítulos que tem tons de azul ou muitos tons de cinza levam 2 vezes mais tempo que o normal e por fim após terminar de desenhar todos os quadrinhos ou pelo menos 50% volta e começa a escrever os diálogos algo que deveria ser rápido só que leva mais de 1 hora porque ele releia os diálogos muitas vezes pra garantir que estão fluidos, sem erros de digitação ou palavras repetidas e assim que termina começa a se preocupar com o próximo capítulo é desse jeito que funciona a lenda do FF perguntou pérola branca rosa não é burra como ela é em Steven no universo futuro tipo na concha antes de se fundir com a pérola por que? olha eu não acho que a palavra certa pra descrever a pérola rosa seja burra tá mais pra inocente ou bobinha ele criador Hidau também concorda que chamá-la de burra é uma opinião bem estranha até porque ela só está liberta do culturalidade amante branca há 2 anos ainda está muito integrada na sociedade Jen como pérola e também ela fica suprimindo seus traumas com alegria e otimismo de estar tudo bem esse é o foco do episódio vôleibol enfim, pérola branca naturalmente teria que ser muito diferente dela porque ela está livre do controle da branca há 14 anos acordando em um planeta estranho, cercado de seres estranhos e hostis sem nenhuma Jen sequer para explicá-la o que estava acontecendo tendo que agir nos últimos 15 anos não como uma pérola mas como alguém que teve que se defender sozinha quase o tempo todo algo que faz muita diferença na sua personalidade não acha que a pérola branca mudou do nada ela é muito mais traumatizada do que a pérola rosa original não tendo mais paciência para o seu antigo falso otimismo sétima pergunta feita pela Golden as outras diamantes notaram o sumiço da branco? eu dei coração nessa pergunta porque eu acho ela bem válida por mais que eu ache que só 14 anos pra Jen é o que? tipo um mês pra gente? eu aposto que pra colonizar uma colônia por completo leva muito mais de 100 anos ou 200 e por aí vai contudo, mesmo fazendo no máximo 15 anos que ela partiu diamante amarelo e diamante azul notaram sim o sumiço da branco falando depois que a maior parte do que aconteceu com o planeta natal continua em segredo mano, isso é uma confirmação completamente oficial de que o planeta natal está diferente que talvez já existe uma era 3 sem a branco na hierarquia e isso sim, não aconteceu alguma coisa com a branco antes de ela sair do planeta natal e decidir ir pra terra pra fazer amor com um humano que futuramente seria o namorado da sua filha, neta, irmã, por deus eu não sei nem qual é o parentesco delas mas seja qual for, é bizarro o Geekcast perguntou como você determina o que é semelhante a série original e o que não é? porque as coisas na AU acontecem bem mais rápido que no original o hype dos fãs influencia nisso? na opinião dele, não acha que está necessariamente acelerando os fatos só está tentando manter as questões chave como a fuga da lápis ou a contagem regressiva pra chegada de Peridote pra terra só que na visão do Steven, claro que tá tudo acontecendo muito rápido tudo que o Steven Rosa sabia e foi aprendendo desde a infância o Steven Branco teve que aprender em menos de um ano quanto ao hype, isso influencia um pouco, mas também ele mesmo se influencia porque é apenas ele desenhando toda a AU tendo que manter o foco nos eventos principais pra não se perder ou ficar com o cãibra na mão de desenhar toda coisa e ainda termina falando que da quarta temporada em diante aí sim as coisas irão caminhar bem mais rápido e a história vai se diferenciar ainda mais da original o que eu não sei nem se eu tenho um coração pra isso dá porque a terceira temporada já ele terá o fôlego Michael Douglas vão ter fusões que não apareceram na série original? tipo lápis e bismuto ou pérola e bismuto? Amiga, não sei se você lembra, mas a Rose ainda tá viva aqui então eu duvido muito que a bismuto e te aparecer um dia mas essa pergunta eu nem precisei passar pro Jack Hoff porque eu posso garantir que sim, vão ter outras fusões que nunca existiram na série original assim como vão ter outras que já existiam e vão renascer aqui na sua versão white tipo a white opa O grande João Freitas perguntou quando o Steven vai brilhar, ele estala as costas pra isso quando ele vai controlar a mente dos outros, tem alguma coisa que ele tenha que fazer? essa foi bem peculiar o criador Idao até achou engraçada e falou que ele poderia sim fazer algo pra ajudá-lo nisso só que ele ainda não sabe porque não é um poder que ele controle já que das últimas vezes e de todas as vezes isso aconteceu só acidentalmente que nem com a lápis ele nunca queria fazer aquilo, é como um instinto de sobrevivência ou de auto-preservação que é ativado quando está correndo muito perigo ou com o pico de adrenalina falando muito, a Faena Kolenowski perguntou a Pérola Branca ouviu mentiras desde quando sobre fusões? porque Garnet foi a primeira fusão de gems diferentes e nesse período ela já estava sob controle da Branco então, como poderia ela ter ouvido mentiras sobre isso antes de acontecer? felizmente aqui eu e Jack Hoff concordamos porque ele não acha que a Garnet tenha sido de fato a primeira fusão de gems diferentes no máximo a primeira pública e mesmo assim eu aposto que aquele acontecimento não se espalhou e ficou só entre os membros da corte da Diamante Azul porque ela não ia permitir que saísse falando por aí que acontecia uma fusão de gems diferentes lá de frente a ela mesmo com Garnet, ele acredita que antes e depois dela outras gems diferentes que sequer conheciam sua história continuavam se fundindo como Rodonita, Florita e a Jade Alemão achando que havia outras antes dela não que as demais gems ou diamantes ou a diamante rosa soubesse disso para ele as diamantes se empenharam muito para parecer que aquilo era impossível mas é justamente sobre coisas assustadoras que os rumores surgem e as pérolas sempre tiveram uma boa posição para escutarem rumores já que elas sempre seguiam suas donas e não podiam falar ele comparou isso com a situação de um amigo seu vierte contar a história do pé grande você realmente não acredita que aquilo existe mas ainda pode explicar para outras pessoas o que é e ainda sentir um pouco de medo em teoria Carlitos Andrei perguntou você tinha noção que sua AU ia fazer sucesso? e isso te motiva a continuar com ela atualmente? uma pergunta que provavelmente é do interesse de todos e na verdade, o criador da AU já postava coisa de SU antes da White Diamond AU então assim que ele começou com o seu universo alternativo tentou não focar no que as pessoas achavam porque isso preocupava demais ele só queria se divertir desenhando e sem um caderno de anotações nos primeiros capítulos da AU, Steven e Perola Branca eram muito bagunçados e muito pequenos como bem dá para notar a grande evolução que teve para o traço atual mas ele não se importou com isso e continuou criando porque para ele o importante é gostar de arte muita gente ainda surgiu para falar para ele o quão ele errou nos primeiros capítulos ou o quão o traço estava ruim e tal mas a internet não é uma galeria de arte por isso ele não se importa se a AU faz sucesso ele desenha porque gosta de desenhar e gosta da história e é isso que o motiva alguém chamado MSST perguntou quais as principais diferenças psíquicas e personagens entre os Stevens Branco e Rosa? tipo, ele de alguma forma é mais inteligente ou menos inocente que o original? por mais que muita gente tenha curtido essa pergunta e The Jack Hoff tenha gostado dela ele prefere deixar essa pergunta para os leitores porque se ele fez um bom trabalho escrevendo a AU já dá para notar as diferenças entre um e outro rebatendo e perguntando para todos vocês em que o Steven Branco é diferente do Steven Rosa e por quê? coisa que eu poderia responder aqui agora porque eu já notei essas diferenças e fui comentando ao longo dos capítulos mas se eu também fiz um bom trabalho com quem está prestando atenção na AU eu também pergunto para vocês comente aí o que faz o Steven Branco ser diferente do Steven Rosa? a Grace Kelly perguntou esse Steven consegue brilhar de outras cores? tipo, como o diamante branco em Change Your Mind que ficou rosa? para quem não entendeu a pergunta diamante branco é feita de luz branca e sendo branca ela consegue emanar todas as outras cores que nem ela fala aqui consegue emanar rosa só que ela fica oprimindo isso e deve oprimir com as outras cores também então assim, Steven também poderia brilhar de outras cores ele é criador da AU também achou uma ótima pergunta falando que quando ele ficou com febre após retirar o controle da pérola branca assumiu um pouco de rosa nele porém isso também pode ser identificado como uma mudança de cor natural entre os humanos doentes falando que vai explorar mais essa coisa nos episódios posteriores e parabéns Grace, é bem capaz que você tenha inspirado o criador da AU para adicionar uma característica futura no Steven, olha só Pedro Henrique perguntou o que o Steven Branco representa para você? você o criou simplesmente como um personagem ou também se representou na obra? essa é outra pergunta bem válida porque muitos artistas tem o costume de inserir características próprias em si os personagens só que para nossa surpresa, não ele não criou o Steven pensando nele ou querendo retratá-lo por mais que muita gente pergunte isso tem algumas características parecidas com ele mas acho que isso é natural porque ele o criou e com coisas que ele conhece só que no fundo, não não criou o Steven Branco para representá-lo eles são profundamente diferentes que só parecem pela maneira como o criador age externamente mas conhecendo o verdadeiro personagem essa coisa de se auto inserir na história não funciona a próxima pergunta foi feita pelo Clow Jam seria possível o Steven Branco ter alguma memória da Diamante Branco? como Steven tinha memórias da Diamante Rosa quando sonhava? uma pergunta de veras interessante porque nem na série original os tabacudos dos criadores falaram porque Steven tinha flash de memória da vida da Diamante Rosa coisa que o criador só respondeu falando que quando esse vídeo sair provavelmente você já saberá a resposta sei lá gente não olha pra mim com essa cara não porque eu também não entendi só que como a quarta temporada da AU começou a ser lançada recentemente talvez em algum desses capítulos mostre Estevam tendo flashes da sua mamãe branca vadiando pela terra enquanto ela deveria estar lá no planeta natal tomando conta de azul e de amarelo Letaiart perguntou como foi pra você criar a personalidade da Pérola Branca na AU? um maravilhoso ponto porque o primeiro capítulo da AU foi lançado em novembro de 2018 lá perto do final da quinta temporada só que antes do Diamond Days sair os últimos capítulos em que mostram um pouco da personalidade da Pérola Rosa vulgo branca então ele não tinha nada pra se basear só a aparência dela não tinha nem visto ainda aquele flashback dela brincando com a Rosa ele conta que foi bem difícil por não ter quase nada pra se basear e não podia adivinhar um dos motivos pra ele ter feito o passado dela tão diferente o que também dá ênfase ao por que Pérola Rosa e Pérola Branca são tão diferentes por exemplo, ele diz que vamos supor que você entre em coma hoje e amanhã tem duas possibilidades de futuros pra você acordar a primeira é que você acorda na sua antiga casa cercado pela sua família na mesma cidade em que você viveu e cercado por semelhantes só que em circunstâncias futurísticas agora na segunda você acorda num deserto em outro país em que você não sabe falar a língua ou ler e tem que fugir da polícia por 14 anos e aposta que esses dois você teriam uma personalidade muito diferente uma da outra o que mais uma vez reforça o por que elas são tão diferentes já que na criação da Pérola Branca foi feito um passado novo pra ela com traumas novinhos em folha que ele pode moldar a personalidade dela sem precisar da Pérola Rosa de Steven Universe Futuro Okami Mizu, hei de perguntar quais suas inspirações para as roupas das Crystal Gems tanto as atuais quanto as anteriores? aqui entrou novamente o lance de The Jack Hove ser muito bagunçado com anotações e ter uma cabeça hiperativa porque nunca sabe responder direito esse tipo de pergunta justamente por não saber ele simplesmente não sabe de onde a inspiração vem às vezes está pensando e surge uma coisa na cabeça só que onde ele viu, de onde veio, não faz ideia pra criar roupas pra Garnet ele pensa em algo que ficaria maneiro nela pra pensar nas roupas da Pérola seriam coisas super elegantes mas ao mesmo tempo que não atrapalhassem em batalha e pra ametrista ele pensa em qualquer coisa que possa achar no lixo mas que pareça moderno e essa foi a explicação porque não existe apenas uma ou outra inspiração é como se fosse uma sopa borbulhante de inspirações na cabeça meio perturbada dele Nark, o Spark Mark, perguntou As diamantes têm uma regeneração nova? Olha, admito que eu escolhi essa pergunta porque eu também queria muito saber se as diamantes teriam novas roupas porque na série original eu queria muito que chegasse algum ponto em que as grandes diamantes teriam regenerações novas e aquilo que o criador Hidalgo falou não, não estou planejando isso agora talvez mais tarde se a história exigir elas ganhem regenerações novas como elas ainda estão no planeta natal não há motivo pra se regenerar e considerando tanto de emoções tristes e dramáticas que a diamante azul sente o tempo todo não acho que ela pufaria a si mesma por instabilidade emocional Fiquei triste? Fiquei mas vai que no futuro role um B.O. bem grande pra que alguma das duas Puff ganhou uma regeneração nova meu Deus, eu nunca te pedi nada O Nis, de novo né Nis? Perguntou Qual a sua opinião sobre as atitudes de Rose? Por mais que essa pergunta pareça nada a ver ela é importantíssima porque na O, a personalidade de Rose Quartz está sendo reconstruída algo que poderia ser muito influenciado se o criador morresse de amores pela diamante rosa ou se odiasse ela Na opinião dele, ele ama personagens com uma moralidade cinza sabe que ele errou muito e entende que algumas pessoas odeiem ela ela machucou muitas pessoas e cometeu muitos erros ainda machuca considerando que Spinela continua lá esperando só que pessoalmente ama a personagem pela luta constante dela para crescer e mudar ama em específico como ela é ruim nesse lance de crescer e mudar Rose mudou várias vezes, ficando melhor, mas nunca perfeita o suficiente e isso é muito realista e o deixa triste saber que muitas pessoas nem levam em consideração o quanto ela mudou porque a ideia que tinham do personagem foi invertido pela apresentação da história porque quando paramos para ver o lugar onde ela cresceu, o que teve que ouvir e sentir sua educação péssima e experiências traumatizantes é ainda mais incrível como ela foi uma rosa florescendo nesse caos também tem pena das pessoas que não conseguem admitir que o crescimento dela foi digno de elogio por mais que nunca tenha sido completo ela se esforçou muito para mudar e fazer o bem por mais que nunca tenha chego a 100% o que a faz a personagem mais imperfeitamente humana que existe é uma opinião que eu concordo como já disse várias vezes, eu não vou muito com a cara da rosa só que eu valorizo como ela conseguiu mudar em meio a tanta merda ao ponto de se tornar a Rose Quartz o Gold Sasuke perguntou você pretende criar gems autorais? tipos de gems que não existiram em Steven Universe? algo bem como o Nao da Diamante Magenta é a criação de gems autorais do próprio criador que nunca existiram na série tipo o Palazite que é uma repórter gem ou Aqua Quartz e aqui temos a confirmação de sim ele pretende criar gems que nunca existiram e tipos que nunca foram mencionados e mandou a gente ficar ligado na quarta temporada de novo e a última pergunta da faca que complementa a terceira pergunta foi feita pelo grande ADM do Grupo se Steven é filho da Branco as fusões entre eles e as Crystal Gems vão ser diferentes? tipo, se ele se fundir com a Ametista ele ainda vai ser uma Quartzo Fumé? e como ele respondeu parcialmente na Obsidiana sim, as fusões vão ter nomes diferentes e corpos um pouco diferentes porque por mais que tecnicamente somo de a cor de uma diamante para a outra são poderes muito diferentes potenciais diferentes e relações diferentes tipo em várias fusões com Steven que as armas foram influenciadas pela sua personalidade brincalhona e pacifista sendo assim, Steven e Ametista não vão dar no Quartzo Fumé Steven e Garrett não vão dar numa Pedra do Sol Steven e Pérola não vão ser um Arco-íris Quartz até porque Arco-íris Quartz tem que ser entre Pérola e Rose Quartz e por falar em Rose, pode até haver um momento em que Steven se funda com Rose e assim eles dariam uma fusão entre diamantes muito poderosa com capacidades inimagináveis e por essa faca é isso gente eu gostei muito das perguntas de vocês ele criador Hidalgo também e provavelmente após o final da terceira temporada ou alguns capítulos depois de começar a quarta temporada vai haver outra faca de Steven Hidalgo com direito a muitas outras perguntas que eu tenho certeza que vocês vão ter deixa o seu like e compartilha o vídeo para ajudar se inscreve para não perder absolutamente nada novo aqui tem um último vídeo da parte da White Diamond AU comenta o que vocês acharam e até o próximo vídeo até o próximo vídeo